Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 seguintes. Naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esses. Irmãos e irmãs, amar a Deus quer dizer investir nossas energias todos os dias para ser seus colaboradores no serviço ao próximo, sem reservas. No buscar perdoar sem limites, no cultivar relações de comunhão e de fraternidade. O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Eles são os dois lados de uma única moeda, vividos juntos. São a verdadeira força do crente, do cristão. Há um só Senhor e esse Senhor é nosso, no sentido de que Ele está ligado a nós com um pacto indissolúvel. Nos amou, nos ama e nos amará para sempre. E é desta fonte, este amor de Deus que deriva o duplo mandamento para nós. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao escolher essas duas palavras, dirigidas por Deus ao seu povo, colocando-as juntas, Jesus, Ele nos ensina, irmãos e irmãs, uma vez por todas, que o amor a Deus e o amor a próximo, eles são inseparáveis. E mais do que isso, eles se sustentam um ao outro. Mesmo se colocados em sequência, eles são os dois lados de uma única moeda. Vivido juntos, eles são a verdadeira força de cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele é a doação sem reservas, é perdão sem limites, é a relação que promove e que faz crescer. Por isso, amar a Deus quer dizer investir nossas energias todos os dias para ser seus colaboradores no serviço ao próximo. Peçamos, irmãos e irmãs, esta graça de amar a Deus. E de amar o próximo. O evangelista Marcos, ele não se preocupa em especificar quem é o próximo. Porque o próximo, ele é a pessoa que eu encontro no caminho, nos meus dias. Não se trata de pré-selecionar o meu próximo, ou este, ou aquele, ou o cristão. Eu penso que o meu próximo é aquele que eu encontro, não aquele que eu pré-seleciono. Porque selecionar não é cristão, é pagão. Mas se trata de ter os olhos, de ver com o coração, para buscar fazer o bem para aquele que eu encontro. Se nos exercitamos em ver com o olhar de Jesus, nos colocaremos sempre em escuta e ao lado de quem precisa. As necessidades do próximo exigem, certamente, respostas eficazes. Mas antes ainda, elas nos pedem compartilhamento. Com uma imagem, podemos dizer que o faminto tem necessidade não apenas de um prato de comida, mas também de um sorriso, de ser ouvido e também de uma oração, quem sabe, feita em conjunto. O evangelho de hoje, ele nos convida, todos nós, irmãos, a sermos projetados, não somente para a urgência dos irmãos mais pobres, mas, sobretudo, a estarmos atentos às suas necessidades, à proximidade fraterna, do sentido da vida e da ternura. Isso nos interpela dentro da nossa casa e dentro das nossas comunidades cristãs. A vermos, termos o olhar de ver a necessidade do outro e irmos ao encontro dessa necessidade, sendo a mão o sorriso de Deus, o coração de Deus. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual na tua casa, mergulhar mais nessa palavra, nesse Deus que é um Deus de amor, que pode preencher o teu coração de paz e curar as feridas causadas pela tua vida, no teu passado. Te convido a fazer um retiro espiritual de cura, de libertação, também para você descobrir mais a vontade de Deus sobre a tua vida. E mande WhatsApp que eu te enviarei esse material para o retiro. Também te convido a fazer uma peregrinação comigo, a Mediogório, onde tem as aparições da Nossa Senhora da Rainha da Paz, a Guadalupe. Só mandar WhatsApp no telefone, DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.